Hello, kids do primeiro ano! How are you? Como vão vocês? Vamos para mais uma videoaula de inglês? Então, open your book to page 42, 42, and 43, 43, ok? Nós já estamos na unit 6, na unidade 6, at the gym, no ginásio, my uniform, meu uniforme, ok? Então, a teacher quer que vocês observem essa cena. Nós temos a Meg e o Paul, que são os students. Eles estão se preparando para a aula de educação física. Estão vendo que eles estão lá no ginásio? Ok? Então, a teacher vai colocar o CD na faixa 25 e vocês vão ouvir o diálogo entre eles, ok? Depois, a teacher vai colocar a 26, 26, e vocês vão repetir os nomes do uniforme, ok? Das peças do uniforme. E depois, eu vou colocar de novo, vocês vão circular essas peças de uniforme que vocês forem observando, ok? Então, listen, pay attention. Unit 6, activity 1. Look, listen and say. I love my uniform. Me too! Eu amo meu uniforme, eu também. Number 2. Activity 2. Find and circle. Say. Repeat. Shorts. Sneakers. Dress. Jacket. Tea. Socks. Pants. Ok? Agora, a teacher vai colocar de novo para vocês circularem, ok? Activity. Find and circle. Vamos se fular. Shorts. Shorts. Sneakers. Sneakers. Dress. Tem vários, né? Jacket. Dress. Jacket. Tea. Socks. As meias. Socks. Pants. Né? Agora, a calça aqui, ó. Pants. Activity 1. Tá de calça aqui, ó. Né? Isso aqui é uma calça, ó. Pants. Outra calça. Ok? Aqui também são tees. Ó. T-shirt, né? É a camisa. Tea. Ok? Então, a gente pode circular praticamente tudo, né? Ó. Sneakers. Né? Isso aqui são shorts. Tea. Tea. Dress. Sneakers. Socks. As meias, ó. Ok? Mais sneakers aqui, ó. Pants. As calças. Ok? E tea. Tea. Ok? Então, caprichem aí. Circulem direitinho. E até a semana que vem, ok? God bless you. Kisses. Os homens. Vamos lá. OÀ. OÀ. OÀ.